Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer essa bolsa, tá? Olha só, ela é bem grande, ok? E durante a aula eu vou estar dando dicas pra vocês, tá? Se vocês não quiserem fazer bolsa, quiserem fazer outro tipo, né? Por exemplo, uma mochila, uma bolsa de mão, enfim, dá pra fazer de várias formas, tá bom? E ela tem o fundo redondo, ok? E das duas lãs que eu utilizei, né? Essa, a preta, sobrou esse pouquinho, tá? E essa daqui, sobrou somente esse pouquinho aqui também, tá bom? Então, com esses dois novelos eu consegui fazer essa bolsinha, ok? Então, vamos lá. Eu vou estar utilizando esta lã acrílico, 100% acrílico, tá? Preta. Ela vai com a agulha número 3, que é de 3 milímetros, até o número 6, que é de 3.5 milímetros, ok? Essa daqui eu comprei na loja da Iso, tá? Então, as lojas da Iso, Brasil, pode ser que tenha, né, essas lãs que eu mostro pra vocês, até mesmo as linhas, tá bom? Então, essa daqui, ela vai para o Brasil, então, o tex dela é esse, ó, 615.4. Essa daqui é 100% acrílico, 130 metros, tá? É média em China. Essa daqui, ela vai com a agulha de 5 milímetros, tá? E eu vou, de 4 a 5. Eu vou estar utilizando essa daqui, que é número 8, que é de 5 milímetros, ok? Eu vou estar precisando também de um marcador. Bom, aqui eu vou mostrar pra vocês o começo, ok? E depois, eu falo pra vocês quantas carreiras, né, que eu fiz, tá bom? Então, é o seguinte. Eu vou mostrar aqui o primeiro, o começo, tá? Aí, depois, vocês vão seguir fazendo as carreiras, tá bom? Eu vou fazer um motivo redondo, ok? Então, aqui eu vou dar duas laçadas, tá? E vou fazer aqui um nozinho dentro do laço mágico. Esse daqui, eu aperto. Faço mais uma e duas correntinhas. Aqui dentro, vou fazer um ponto baixo e vou marcar aqui o primeiro, tá bom? Aqui, ó, no primeiro ponto baixo, tá bom? Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Eu vou começar com seis pontos. Então, é aquela mesma coisa que eu já passei pra vocês, tá? Então, na segunda carreira, um aumento pra cada ponto. Na terceira, um aumento, um sozinho. E assim por diante, tá bom? É isso que eu vou fazer. Então, aqui no primeiro, eu tiro aqui o meu marcador. E fecho aqui com um ponto baixíssimo, ok? E aqui eu começo a fazer, tá? Então, eu vou fazer aqui algumas carreiras. Depois, eu falo pra vocês quantas carreiras eu fiz. Então, aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras, tá? E eu fui fazendo assim, ó. Comecei com seis, aqui um aumento pra cada ponto, um aumento, um sozinho, aumento, um, dois, sozinho, aumento, um, dois, três, sozinho, aumento, quatro, aumento, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, tá? Então, aqui tem dez pontos baixos e um aumento, dez pontos baixos e um aumento, ok? Então, é nessa carreira que eu vou parar. Então, aqui eu vou fazer, tá? Uma correntinha, ó, no mesmo lugar, eu vou pegar apenas a laçadinha de trás, tá? Essa daqui, ó, a de trás, ok? E aqui eu faço um ponto baixo. Vou colocar aqui meu marcador, tá? Essa carreira eu vou fazer assim, pegando apenas a cordinha de trás, fazendo um ponto baixo, até dar a volta, ok? Então, chegando aqui, eu vou retirar aqui meu marcador, tá? Vou pegar aqui no primeiro, onde eu iniciei, ok? E vou pegar essa lã preta, tá? Essa lã preta, olha só. Ela está marcada aqui, agulha de três a três ponto cinco, só que eu nunca uso essas agulhas, porque o ponto fica muito, muito apertada, tá? E ela é praticamente da mesma espessura que essa, tá? Aqui pelo vídeo, às vezes, você olha assim, você fala, não, essa daqui é mais grossa, mas não é, ok? Então, aqui eu vou puxar o fio e vou arrematar com o preto, tá? Aqui eu faço uma correntinha, tá? E vou pegar aqui atrás, ó, apenas uma cordinha, ok? E aqui eu faço o ponto baixo, tá? Então, eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto, repetindo a carreira anterior. Então, essa foi a primeira carreira, tá? Do ponto fantasia, tá bom? Então, ó, chegando aqui no primeiro, eu vou puxar novamente o fio rosa, tá? Aqui assim. Ok? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou pegar aqui no pontinho de trás, tá? Apenas um fiozinho, ok? Aqui eu vou fazer um ponto baixo, aqui no seguinte, dois... Três pontos baixos, tá? Vou dar uma laçada. Agora, aqui no seguinte, tá? Eu vou pegar essa cordinha aqui, ó. Essa. E aqui eu faço um ponto alto. Então, agora é só repetir. Aqui no seguinte, eu pego apenas a cordinha aqui, de trás, tá? Um ponto baixo. Apenas a cordinha de trás. Um ponto baixo. Aqui já tem dois. Aqui no seguinte, três. Então, agora é só repetir. Então, aqui embaixo, eu pego assim... E faço um ponto alto, tá? Então, agora é só repetir, ó. Um, dois e três. Pegando apenas a cordinha de trás, tá? E aqui, ó. Nessa mesma direção, eu pego essa cordinha aqui... E faço um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo assim até o final. Então, eu segui fazendo até o final, tá? E dá certinho, ok? Então, aqui, ó. No primeiro ponto, eu vou puxar o fio preto. Ok? Assim. Aqui, eu já faço uma correntinha. Dou uma laçada. E vou pegar aqui embaixo, tá? Aqui nessa primeira cordinha, ó. Aqui embaixo. E aqui, eu faço um ponto alto. Aqui no seguinte, eu pego apenas a cordinha de trás. Um ponto baixo. Aqui no seguinte, então, eu pulo essa cordinha. Aqui no seguinte, um ponto alto. Então, aqui no ponto alto, eu pego apenas a cordinha de trás. Um ponto baixo, tá? Então, agora é só repetir, ó. Aqui, eu vejo três cordinhas. Então, nessa primeira cordinha, um ponto alto. Aqui no seguinte, apenas a cordinha de trás, aqui, ó. Do ponto baixo, tá? Então, aqui, eu pulo essa cordinha, venho aqui na cordinha seguinte. Essa daqui. Um ponto alto. E aqui no ponto alto, apenas a cordinha de trás, um ponto baixo, ok? Então, aqui eu troquei de fio novamente, tá? Faço aqui uma correntinha e vou pegar aqui a cordinha de trás, ok? Faço um ponto baixo, aqui no seguinte. Dois, aqui no seguinte, três, tá? Apenas a cordinha de trás. Então, essa cordinha da frente e essa de trás, tá? Aqui eu vou dar uma laçada bem nesse ponto alto, eu vou pegar aqui em cima, tá? Assim. E aqui eu faço um ponto alto. Então, agora é só repetir, ó. Apenas a cordinha de trás, um ponto baixo, dois, e três. Então, aqui nesse ponto alto, eu pego essa cordinha aqui e faço um ponto alto, tá? Então, apenas a cordinha de trás, um, dois, e três pontos baixos. Aqui nesse ponto alto, essa cordinha de cima, um ponto alto. Então, agora é só voltar a primeira carreira do ponto fantasia, tá? Então, aqui uma correntinha, vou pegar apenas uma cordinha aqui de trás, e vou fazer um ponto baixo pra cada ponto até o final. Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais, tá bom? Então, aqui é só seguir fazendo assim. Então, olha só, vocês podem estar fazendo qualquer tamanho, tá bom? Bem grandona, mais ou menos, pequenininha. Então, olha só, o meu novelo sobrou só isso, tá? Então, não dá mais pra mim fazer. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, eu vou cortar o meu fio, ok? Um tamanho mais ou menos grandinho pra esconder bem. Tá? E vou continuar fazendo com esse novelo aqui, que ainda tem mais um pouco, tá? Então, aqui pra fazer a carreirinha do ponto baixo, eu vou pegar bem aqui no meio, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui, eu vou vir aqui por trás, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar direitinho aqui, ó. Pego aqui no meio, ó. Pego aqui no meio, e vou pegar essa cordinha aqui embaixo, ó. Assim. Tá? Ó. Ok? E já aproveito esconder o fio preto. Pra ficar assim, ó. Bem aqui no meio. Então, aqui no meio, novamente, eu pego aqui, tá? E pego essa cordinha aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Tá bom? Assim. Faço ponto baixo. Então, aqui novamente, ó. Mais uma vez, ó. Aqui no meio. Tá? E pego aqui, essa cordinha aqui embaixo. Tá bom? Aí, o ponto baixo fica um embaixo do outro. Bem certinho. Quando eu chegar aqui no ponto alto, eu faço a mesma coisa, ó. Eu pego bem aqui no meio, tá? Aí, eu vou virar aqui, ó. Eu pego essa cordinha aqui embaixo, ó. Ok? Olha só. Então, vai ficar com uma, duas, três laçadinhas. Tá? Aqui eu faço o ponto baixo. E olha só como ele vai ficar. Vai ficar assim. Tá bom? Bom, então, aqui é o seguinte, ó. Esse daqui é o primeiro ponto, tá? Então, esse aqui está o marcador, não conta. Tá bom? Então, eu vou contar esse seguinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, eu coloco o marcador. No seguinte. Esse que está com o marcador, eu não conto. Eu conto apenas o seguinte. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E coloco o marcador aqui no nono. Esse que está com o marcador, eu não conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E coloco no seguinte, tá? E eu vou fazer isso a volta inteira. Tá bom? Então, aqui, ó. Coloquei o marcador. Esse aqui é o primeiro. Esse daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá bom? Dá certinho. Tá? Esse daqui não é ponto, tá? É que eu passei a linha assim, ó. Desse jeito aqui. Ok? Então, agora, onde estiver o marcador. Aqui, eu vou fazer uma correntinha, tá? Então, aqui, onde está o marcador, eu vou fazer uma correntinha. Vou retirar aqui o marcador. Vou pular esse daqui, onde estava o marcador, e vou vir aqui no próximo. Ok? Aí, eu coloco aqui, meu marcador, no primeiro ponto. Tá? Aqui, eu vou seguir fazendo um ponto baixo. Só que eu estou fazendo um ponto baixo, pegando assim, ó. Pegando aqui, né? Então, eu não posso esquecer. Tem que pegar assim, ó. As três cordinhas, tá? Essa parte aqui é um pouquinho ruim de fazer, mas tudo bem, né? Eu não peguei direito aqui. Assim, ó. Ok? E aqui, eu vou fazendo o ponto baixo até chegar aqui, ó. Um ponto antes do marcador. Então, eu cheguei aqui, tá? Eu vou tirar meu marcador. Faço aqui uma correntinha. Pulo um. Aqui no seguinte. É só fazer a mesma coisa, tá? Aqui, eu pego aqui atrás. Ok? E vou seguir fazendo. Então, esse daqui, eu pulo. Tá bom? Então, eu cheguei aqui no início, tá? Eu vou vir aqui, ó. Naquela correntinha que eu fiz. Ok? Faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu faço uma correntinha. Aqui, no mesmo lugar. Um ponto baixo. Aqui, ó. Na correntinha que eu fiz de espaço. Um ponto baixo. Tá? Aqui, no ponto baixo. Vou pegar aqui por trás. Assim. Pegando uma laçadinha. O primeiro ponto é sempre ruim de fazer. É incrível, né? Vou pegar a ponta mais fina aqui. Pra pegar esse primeiro ponto. Que é muito ruim. Aqui. Aqui, eu puxo. E troco de ponta novamente, olha. Tá? Então, aqui no seguinte, eu faço um ponto baixo. Vou seguir fazendo até chegar aqui nesse espaço. Aqui, ó. Então, nessa correntinha aqui, é só fazer um ponto baixo. Tá? E aqui, eu continuo fazendo o meu ponto baixo. Aqui, pegando assim, tá? Bem no meio dele. Ok? E aqui, vai ficar o buraquinho. Pequeno. Então, aqui é o seguinte. Olha só. Aqui, é onde eu fiz a correntinha. Aí, eu fiz aqui uma carreira. E, novamente, mais uma carreira. Então, são duas carreiras, tá? Depois desses buraquinhos aqui. Ok? E ficou assim. Então, olha só. Aqui, você pode fazer bolsa de mão. Então, você vai fazer, por exemplo, colocar aquelas argolas, tá? Se você não gostar daquelas argolas, você pode fazer uma tira, né? Você pode colocar tirinha aqui já pronta, de couro, ou alguma coisa assim, tá? E prender no buraquinho. Você pode também fazer com a própria linha, tá? É como eu vou fazer com a própria linha, tá bom? Dá pra fazer bolsinha de mão, tira colo, ou aquela bolsinha de ombro mesmo, tá bom? Se você quiser fazer mochila, também dá pra fazer mochila. Aí, você vai precisar daquelas argolinhas, tá? Vai prender uma aqui em cima e a outra aqui embaixo. Aí, se você quiser, por exemplo, fazer com uma alça só, então, você prende uma argolinha aqui e uma argolinha aqui em cima. Aí, você coloca uma alça apenas, né? E aqui, você coloca um barbante pra puxar e amarrar, né? Se você quiser mochila, você vai colocar apenas uma argolinha aqui em cima e duas aqui embaixo. E vai medir, né? Aí, você coloca, por exemplo, uma aqui e a outra aqui, né? Então, é bom estar medindo na pessoa. Aí, você coloca o marcador pra colocar aqui, né? Pra colocar a argolinha. Você mede e vê o espaço, né? Que vai dar de uma até a outra. Aí, você coloca a outra argolinha aqui, né? Coloca o marcador primeiro, depois coloca a argolinha e costura, tá? Então, fica uma mochilinha. Fica bem legal. Eu acho muito, muito linda uma mochilinha redonda, né? Tá bom? Então, aqui, pra não ficar com a mesma cor, ao invés de pegar o lilás, eu vou pegar o fio rosa, tá bom? Vou deixar aqui um pedaço bem grande. Eu vou fazer aqui um cordão de correntinhas, tá? Assim, ok? Eu vou fazer aqui um tamanho bem grande. Primeiramente, eu vou medir, né? Então, eu vou fazer aqui e vou medir. Depois, eu falo pra vocês quantos centímetros tem, quantas correntinhas eu fiz, enfim, ok? Então, aqui, olha só, fiz bem comprido, tá? Então, aqui, até esse marcador tem cinquenta... Aqui, cem... Cento e cinquenta... Duzentos... Duzentos e cinquenta... E aqui, mais trinta, duzentos e oitenta correntinhas, tá? E eu esqueci de medir. Eu vou medir aqui pra vocês e já volto. Então, aqui, deu duzentos e oito centímetros, tá bom? Mas, depois, eu vou dar uma dica, né? Pra vocês fazerem do tamanho que vocês quiserem, tá? Porque, pra mim, tá bom. Às vezes, pra você, pode estar muito curto, pode estar muito longo, né? Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo pra cada correntinha, tá bom? Aqui, ele vai ficar um pouquinho mais reforçado, né? Tá? Então, é por isso que eu vou fazer aqui uma carreirinha de ponto baixíssimo, ok? Então, a dica, né, de quando vocês fizerem as correntinhas, primeiramente, o que você vai fazer? Você vai fazer as correntinhas e vai passar por aqui, assim, ó, tá? Aí, você vai passar até o final, ok? Assim, eu tô usando um alfinete, né, pra facilitar aqui. Aí, você vai passar até o último. Aí, depois, é só medir, né? Olha só, passei em todos, tá? Vai ficar fechadinho assim, ok? Então, aí, você vai puxar bem aqui, deixando mais ou menos bem no centro. Aqui, assim, ó. Tá? Então, tem que puxar mais um pouquinho, pra ficar igualzinho as duas alças, tá? Assim, ó. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Aqui, eu vou costurar, tá? Por isso que eu falei pra vocês deixarem os fios bem grandes, tá bom? Então, depois que você costurar aqui, você vai puxar essa outra alça, aqui, ó. Na mesma direção, tá? Você vai puxar a outra alça e vai juntar com essa que vai estar costurada. Aí, você vai medir, você vai colocar lá no, né, no ombro. Ou, você vai fazer uma, tipo, uma bolsa tiracolo. Aí, você vai passar lá pela sua cabeça e vai ver, né? E pelo braço, né? Pela cabeça e pelo braço, vai ver o tamanho que vai ficar. Tá bom? Então, aqui, eu vou fazer o que? Eu vou costurar. Então, eu vou tirar aqui o alfinete. Tá bom? E vou costurar. Assim. Com essa parte, tá bom? Assim, ó. Então, aqui é só passar o fio e ir costurando, ó. Deixando bem certinho aqui, tá? Aí, eu passo por alguns pontinhos aqui, desse lado, ok? Aí, aqui, eu vou ver se tá certinho. Aí, eu costuro aqui do outro lado também, ó. Eu passo para essa outra alça e costuro aqui também, ó. Tá bom? Aí, com esse outro fio que tá aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu costuro um pouquinho aqui e vou para essa alça, tá? Fazendo o mesmo, tá bom? Aqui, assim. Deixando bem juntinho, tá? Bem preso, ok? Então, aqui, eu coloquei um botão só de enfeite, tá? Porque, olha só, ele fica bem fechadinho. Então, se você quiser passar aqui, né, uma argolinha, né, pra fechar aqui com o botão, tudo bem. Mas, se você quiser colocar enfeite assim também, ou você pode fazer uma florzinha de crochê aqui, fica bem bonitinha, né? Uma gracinha, uma borboletinha, enfim. Dá pra colocar um brochinho também, tá? E olha só, a alça ficou bem comprida, tá? E aqui, eu vou medir pra vocês, tá bom? Então, eu vou abrir aqui a bolsa e medir aqui tudo certinho, tá? Então, aqui, ficou com 27 centímetros, tá? Aqui nessa parte do motivo, mais ou menos, né? Mais ou menos, deixa eu ver aqui, e aqui. Com 18 centímetros, mais ou menos, tá bom? E aqui, deixa eu medir essa parte aqui, mais ou menos, deu 18 centímetros, mais ou menos, tá bom? Aqui assim, só até aqui, tá? Tá aqui, até aqui, deu 18 centímetros, aqui 18 centímetros, e aqui 27 centímetros, tá? E ficou assim, ok? E olha só, ela fica bem grande, né? Ficou bem legal. Então, aqui a bolsa, né, finalizada, tá? Tem uma alça bem longa, ok? E olha só como ela ficou. Né? Ficou bem bonitinha, tá? Olha só, tá bom? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa uma joinha. E até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.